Não tem porquê! Alguém me fala um porquê da Frontier não soltar no meio desses três jogos um Planeta de Corsair 2. Não tem porquê, cara! Não tem porquê! Hey, ô meus queridos telespectadores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estava morrendo de saudades de gravar vídeo pra vocês. Eu postei aí falando que não tinha data pra retorno, mas estou aqui no dia seguinte, na verdade dois dias depois, gravando vídeo e conversando com vocês porque realmente eu precisava fazer esse vídeo por dois motivos. Um deles é trazer uma notícia muito boa da Frontier em relação aos jogos que a gente tanto gosta de jogar, né? E o principal aqui do canal, que é o Planeta de Corsair, o Planeta de Zoo e os jogos de gerenciamento. E também falar só um pouquinho do porquê que eu sumi, porque algumas pessoas não frequentam a comunidade, não viram as postagens que eu fiz lá e também porque é uma proposta do canal estar aqui com vocês, então eu não quero apenas postar um texto. Eu quero falar com vocês tudo o que está acontecendo. Mas antes, eu estou aqui no fundo com a imagem de um dos vídeos aqui do canal, que é o The Little Magic Kingdom. que é um cenário que eu fiz pra um splash, que é esse brinquedo aí do barquinho, né? De madeira, da canoinha que vai passando e eu fiz um cenário, é um vídeo que está aí no canal, eu vou colocar aqui de fundo pro nosso vídeo. O que eu quero falar hoje, pessoal? Finalmente nós vamos falar aqui de uma possível, de fato, poder acreditar na notícia de que futuramente teremos um Planet Coaster 2. Por quê? Porque a Frontier, pessoal, a Frontier acabou de soltar dia 27. Eu vou ler aqui com vocês, a gente vai sair um pouquinho do fundo aqui. Eu vou ler com vocês um documento que a Frontier trouxe, soltou, na verdade, lá no site dela, em relação aos futuros planos da empresa. Na verdade, eu já vou pular aqui logo para essa parte. Vamos ver aqui, atualização de negócios. Nós vamos ler aqui juntos. Eu vou passar aqui com vocês. Eu coloquei aqui para traduzir, para ficar mais fácil, para a gente não ter dúvidas do que a gente está falando. Mas eu vou focar apenas no assunto que nos interessa, que é os jogos de simulação, de gerenciamento, que é o que ela está falando aqui. Bom, vamos lá. Primeiramente, aqui essa parte, aqui em cima só fala o que é a Frontier Developments, que é a empresa que desenvolve os jogos aí que a gente fala aqui no canal. Não são jogos só da Frontier, mas Planet Coaster e Planet Zoo são da Frontier. Então, é a empresa que desenvolve o jogo. E aqui ela está falando sobre o jogo que ela lançou por último agora, que é o Warhammer Age of Sigmar, Reinos da Ruína ou Realms of Ruin. Não sei se é assim que pronuncia, sempre fico na dúvida. E o que ela está falando é que ela ficou satisfeita com as avaliações do jogo, mas não teve uma venda, um lucro tão esperado quanto eles estavam esperando. Um lucro tão esperado pela empresa. E aqui embaixo agora, aqui está o primeiro parágrafo, a primeira parte fala sobre isso e aqui está o nosso grande interesse. O que ela está falando aqui? Focando novamente em jogos CMS, que significa simulação de gerenciamento criativo. Aqui está em inglês a sigla, por isso que está diferente aqui da tradução. Mas ela vai voltar a focar, não que ela tenha desfocado, mas o que aconteceu? A Frontier, nos últimos anos, ela começou a pegar, a terceirizar temas de jogos. Ela começou a comprar direitos de jogos e começou também a criar uns jogos um pouco diferentes nessa temática de simulação de gerenciamento criativo. E agora, como ela não teve um desenvolvimento esperado, que é isso que ela fala, não proporcionou o sucesso esperado, aqui está falando, então ela vai voltar a focar nos jogos de gerenciamento criativo, de simulação, que é igual ao Planet Coaster e Planet Zoo. Vamos ler aqui. Os quatro jogos de simulação da empresa, Planet Coaster, Planet Zoo, Jurassic World Evolution e Jurassic World Evolution 2, continuam a ter um bom desempenho e cada um alcançou mais de 100 milhões de dólares de receita bruta, com um total combinado de mais de 500 milhões de dólares. Todos os quatro jogos alcançaram lucratividade um mês após o lançamento e entregaram mais de 100% de retorno sobre o investimento em 12 meses após o lançamento. Os três jogos que estão no mercado há quatro anos ou mais, que é o Planet Coaster, o Jurassic World Evolution e o Planet Zoo, alcançaram um retorno acumulado sobre investimento superior a 250. Então eles passaram 100% de gasto e chegou a 250% de lucro. Então a galera ficou satisfeita com o lucro e também com as avaliações, porque a gente sabe que as avaliações desses jogos são boas lá na Steam. A Frontier tem, portanto, o prazer de confirmar três futuros jogos CMS com o lançamento em cada um dos próximos três anos financeiros. E o que a gente precisa saber dos anos financeiros é o seguinte, o primeiro seria em 2025. Essa é a parte ruim. Vai demorar aí mais o final desse ano e o ano que vem. Então vamos ter aí lançamento de jogos novos de simulação em 2025, 2026 e 2027, que são os anos financeiros aqui. EF 2025, EF 2025 não, 25, 26 e 27. Paralelamente, continuaremos a desenvolver e apoiar nosso portfólio de jogos existentes, incluindo Elite Dangerous e nossa franquia de Fórmula 1 e o Realms of Ruin. E é isso, pessoal. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Por quê? Porque agora está confirmado lançamentos de simulação de gerenciamento criativo. E assim, o que eu, e eu acho que a maioria de vocês que jogam e que gostam de ver conteúdo de Planet Coaster e Planet Zoo, é que tenha Planet Coaster 2. Eu, assim, meu coração não vai aguentar até lá. Pelo menos até anunciar o que pode ser. Se eles abandonarem realmente, gente, o Planet Coaster, se não tiver um Planet Coaster 2 em nenhum desses lançamentos, vai ser muito triste. Mas é muito triste, porque é um jogo que eu vou torcer para que outra empresa lance um jogo bem melhor que o Planet Coaster para poder desbancar o Planet Coaster, cara. Porque é um jogo incrível que não teve, na verdade, o suporte da empresa ao longo do tempo. Eles abandonaram o jogo para poder soltar o Planet Zoo e cuidar do Planet Zoo. Não critico eles de estarem cuidando tão bem do Planet Zoo, mas o Planet Coaster foi abandonado. Não tem outra palavra. Foi abandonado. Não é está, não. O está já foi. Já foi abandonado há muito tempo. Então, comenta aí o que vocês acham que eles vão fazer, gente. O que eu vi no site da Delay Designer, no site, no canal da Delay Designer, é que há boatos de um possível Planet Transport. Porque compraram um domínio aí desse domínio, de Planet Transport. Eu vou depois ler, ver de novo o vídeo da Delay Designer, que eu estou procurando no canal dela. Eu ainda não identifiquei pela thumbnail. Mas eu vou assistir de novo e prometo trazer para vocês aqui mais informações. Mas, de qualquer forma, assim que eu achar o vídeo, eu já vou pegar o link e vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem o vídeo dela e verem mais informações sobre esses rumores por trás dos jogos Planet, né? Planet Coaster, Planet Zoo. E parece agora que vai ter também, que teve a compra de um domínio de Planet Transport. Então, provavelmente, vai ter um jogo de simulação de transporte. O que é legal também, mas são três jogos, né? Eu espero, profundamente, também, que eles não venham com o Planet Zoo 2. Porque é igual o vídeo da Delay Designer também, que é o último que ela soltou agora. Foi onde eu vi essa informação aqui, esse artigo. Para que lançar um Planet Coaster 2 agora, se vocês podem lançar pacote de aves e de animais subaquáticos, cara? Melhorar o Planet Zoo, que já é um jogo incrível, assim como o Planet Coaster também é. E olha que o Planet Coaster é inferior, digamos, ao Planet Zoo em gráficos, em cuidado. E ainda assim, é um jogo que é muito jogado até hoje. Muita produção de conteúdo em cima desse jogo. E assim, eu vejo gente comprando o Planet Coaster até hoje. Então, é um jogo que fez sucesso. Então, não tem porquê, cara. Não tem porquê. Alguém me fala um porquê da Frontier não soltar no meio desses três jogos um Planet Coaster 2. Não tem porquê, cara. Não tem porquê. E aí o outro pode ser um Jurassic World Evolution 2 ou 3, melhorar o 2 ou então o 3. E o tal Planet Transport, não sei. Mas, por favor, incluam um Planet Coaster 2 nessa jogada, tá? Porque vai ser surreal. Imagina um Planet Coaster 2 com os gráficos do Planet Coaster, do Planet Zoo. Um pouco melhor, né? Porque já vai ter mais capacidade ainda de melhorar os gráficos. Então, pensa. Em 2025, já vai ter melhorado essa máquina aí de produção de gráficos incríveis e reais. Imagina o Planet Coaster 2 mais realista do que já é. Porque ele pode ser muito mais realista do que ele já é. Pensa na quantidade de cenários incríveis que não vai dar pra criar. Fora a jogabilidade que vai melhorar e a gente poder criar situações também, não só cenários dentro do jogo. Então, essa é a novidade incrível do vídeo de hoje. E comenta aí o que vocês acham, cara, que isso daí vai ser foda, esses próximos anúncios. Vai gerar muito pitaco aí em cima do que vai acontecer. E a gente vai ficar ligado pra poder trazer pra vocês tudo sobre essas atualizações. Até porque eu sou cadelinha de Planet Coaster, cara. Então, e Planet Zoo também. Então, assim, eu tô doente, seco nessas informações. Então, tudo que eu puder trazer, eu vou trazer pra vocês, beleza? Comenta aqui embaixo. Eu adorei fazer esse vídeo aqui. É um vídeo diferente, informativo. Eu acho que isso é legal pro canal, pra quem gosta de ter mais informação também sobre os jogos. Eu acho legal, né? Então, comenta aí se vocês curtiram esse estilo de vídeo. Comenta o que vocês acham que vai acontecer. E vamos discutir aqui nos comentários. Vamos trocar ideia. Vamos falar sobre, porque eu já tô empolgadíssimo com isso. E, por último, eu quero só falar o que aconteceu, pessoal. Pra eu estar sumido. É um pouco desculpa minha também. Mas, o que aconteceu? Eu comprei um computador novo, bem melhor do que o meu notebook. Agora, de fato, é um computador, é um PC game. E esse computador teve problemas desde o início, assim, desde a entrega até hoje, por exemplo. Eu tô brincando, hoje ele ainda não apresentou nenhum problema, nem ontem. Mas, ele foi desviado, a entrega dele, ele foi entregue em outra cidade, depois recolheram ele. Atrasou dois dias na entrega. Foram os Correios que fizeram essa entrega. Nunca tive problemas assim com os Correios, mas, dessa vez, eu achei tudo muito estranho. A caixa chegou aqui com um furo. O computador, desde o primeiro dia, deu problema. Agora, eu acionei o suporte, de fato, porque ele ficou uma semana funcionando normal. Nessa uma semana, eu peguei dois projetos pra trabalhar de cenário pra uma turma de medicina veterinária no Planet Zoo. Foi incrível. Eu nunca imaginei que eu fosse, de fato, ganhar dinheiro com o jogo. Eu sempre quis. E foi legal. Eu vou soltar o vídeo pra vocês verem o cenário que eu criei pra eles. Por isso que eu fiquei, assim, sumido. Essa semana que o computador chegou e finalmente funcionou. Eu tava dando, assim, graças a Deus, porque eu achei que ele realmente não ia fosse dar mais defeito. E segunda-feira, que eu ia voltar, eu juro, cara, eu juro, que eu ia voltar segunda-feira e anunciar meu notebook à venda, porque eu não tinha anunciado ainda com medo desse computador. Na segunda-feira, ele voltou a dar problema, cara. E ele ficou, assim, foi um problema horroroso, assim. Ficou triste. Ele reiniciava, não conseguia reiniciar. Sumia os drivers da placa. Eu achei que a placa tinha queimado. Foi triste. Eu quase chorei. E achei que ia ter que já mandar direto pra garantia. Mas, o pessoal da loja fez um acesso remoto aqui. Eu não sei se vai resolver. Eu vou, inclusive, abrir um chamado na Kabum pra acompanhar comigo isso daí. Porque é um computador caro, é difícil a gente trabalhar e comprar. E não dá, cara. É assim... Isso é perigoso, né? Tá na garantia, mas é perigoso. É perigoso. E é isso. Não é uma loja que eu confiei. Devido a algumas coisas que aconteceram, eu não vou falar aqui pra não ter problema. Não foram só esses os problemas. Mas, é só pra atualizar vocês. Então, assim, eu não vou desaparecer. Acho que alguns querem isso, alguns não querem. Então, pra quem não quer isso, pode ficar feliz. Pra quem não quer, pode ficar triste. Eu não vou desaparecer. Mas, eu dei um tempo. Foi até bom pra eu desintoxicar de Planet Coaster. Porque eu estava só fazendo conteúdo de Planet Coaster. E desintoxicar do canal também. Então, assim, eu tô voltando aos poucos. Vamos ver se vai dar problema. Se der problema, eu vou mandar pra garantia. Vou continuar um pouco sumido do canal. Mas, estou aqui. Tá? Não finalizei o canal. Não acabou. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixa um like, deixa um comentário. Vamos discutir aí o que vocês acham sobre o lance aí da Frontier. E é isso. Bora que bora. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.